Nós continuamos produzindo muito produto primário, agricultura, pecuária, minérios, estamos batendo vários recordes, já somos o segundo em produção de cana e etanol, apesar da política desastrosa do governo federal em relação ao etanol, mas nós diversificamos a nossa economia, diversificamos os parceiros comerciais, diversificamos os produtos que produzimos e agregamos valor às nossas economias. Focamos na viabilização de políticas tributárias competitivas para cada uma das cadeias produtivas do Estado e diversificamos o nosso parque industrial, que hoje tem três montadoras de automóveis, uma montadora de máquinas agrícolas, nós temos um parque farmacêutico que é hoje um dos maiores da América Latina, nós temos parques industriais na área da indústria de alimentação, enfim, isso tudo se deu graças aos incentivos fiscais. O que eu gostaria de dizer é que nós só não tivemos o fim dos incentivos fiscais, porque nós fizemos uma luta tremenda junto ao Supremo Tribunal Federal, que ameaçava com medidas duras e uma resolução já estava inclusive pronta. Fui a 14 governadores para tratar desse tema e alertá-los de que nós sofreríamos um baque extraordinário, porque uma planta industrial, o industrial se vê que vai ter prejuízo e não vai ser competitivo, ele fecha as portas e vai embora no outro dia. Então, se eu for reeleito, eu vou continuar liderando essa luta, porque ela é fundamental para a economia, para as exportações, para o PIB, mas principalmente para os empregos, para os goianos.